Estou aqui com a deputada Edna Macedo do PRB, que vai contar um pouquinho pra gente sobre este primeiro semestre. Muito trabalho, deputada? Eu queria que a senhora fizesse um resumo pra gente. Olha, bastante. Desde que cheguei aqui, me propus a lutar pela saúde. A saúde não só da mulher, mas a saúde da família, onde todos fazem parte, homem, mulher, criança. E aproveitei e comecei a visitar os hospitais, pra ver a situação, por que tanta reclamação, por que as pessoas estão nos corredores, por que não tem leito, por que falta pessoal, qual a razão disso tudo? Então eu comecei primeiro a conhecer, ver a situação, ir logo, pra depois ir até o secretário da saúde do estado, o secretário estadual. E aí, me permite até dizer pra você os hospitais que já visitei. Hospital Nossa Senhora do Paris, Maternidade Interlagos, Instituto Brasileiro de Combate ao Câncer, Instituto do Coração, o Dante Pazanese, Santa Marcelina e o Hospital Municipal do Tatuapé. Então a gente vê o que tem muita coisa que nós podemos, inclusive, ajudar com emendas parlamentares. Mas muitas coisas são problemas de gestão, outras de apoio da Secretaria do Estado de São Paulo, da Secretaria da Saúde. Então, nesse imbróglio, a gente vai buscando uma solução e conversando com um e com o outro, por que não vale só a gente criticar. Isso não é bom. Eu não gosto de ficar... Eu critico, muitas vezes vou pra tribuna, por que as pessoas não dão ouvidos o que a gente fala. Então, a nossa voz é o eco do povo, que está clamando. E com isso a gente vai conversando e vamos ajustando. E conversando com o nosso secretário, José Henrique Guerman, e ele se propôs a melhorar e dar condições e levar até os hospitais, vamos dizer assim, levar verbas que estão necessitadas. Muitos estão precisando de abrir leitos, mais leitos. Eles estão com um problema também, que eu vou te falar, de pessoal. Muitos médicos vão embora porque ganham pouco. Há muito tempo não tem concurso, concurso público para enfermeiros, técnicos. E aí fica difícil. Então, está nessa confusão. Como é que eu vou fazer para contratar? Tem os hospitais da administração direta e tem os hospitais que têm a gestão das OS. Então, eles estão entrando em um acordo para ver se suprem as necessidades para que dê uma melhor atenção para o nosso povo. A gente sabe que os hospitais, quanto mais longe do centro, nas periferias, a situação é bem pior. A senhora encontrou isso também na periferia, uma situação que deixa realmente a população desprotegida? Não, isso tem. Porque, olha, está geral isso aí. Entendeu? Por exemplo, o hospital Santa Marcelina é um hospital de grande complexidade. Atende de todas as formas, todas as pessoas e todas as doenças. E ele está numa região da Zona Leste que atende o Alto Tietê e toda a região da Zona Leste. Então, é muito povo. Então, não é que a falta de hospital é muita gente doente, entendeu? Às vezes eu costumo dizer, não é possível. Mas não tem condições verdadeiramente. Não é que as pessoas não queiram atender. A gente foi lá e nós vimos e percebemos que não é falta de vontade. É que muitas vezes falta dinheiro também para aumentar, para fazer um aumento lá de leitos. Mas para isso precisa de verba. E nós temos que clamar ao Ministério da Saúde, à Secretaria e pedir para que atenda, porque está difícil. Não é fácil e não se resolve nada da noite para o dia. E eu acho o seguinte, o governo anterior também, por sua vez, deixou muito a desejar na área da saúde. Entendeu? Eu gosto até muito do governador Geraldo Alckmin, é uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. Mas a administração da saúde dele, do governo dele, nos últimos anos ficou muito a desejar. Então, é uma coisa que vai passando dia após dia e se você não buscar investir e ver os problemas, detectar e ajudar, as coisas vão piorando. Então, hoje está um caos. Mas vamos, eu tenho fé em Deus e creio que as coisas vão melhorar, com certeza. Essas demandas foram levadas para a Comissão de Saúde, a senhora é membro desta comissão. Eu queria que a senhora falasse também um pouquinho do trabalho, porque é uma comissão que tem muito trabalho para realizar. Verdade. Não, tudo é falado na comissão e os outros deputados também estão lá, luta pela saúde, porque estão vendo. O povo vai atrás dos deputados pedir socorro. E, inclusive, o secretário da Saúde, doutor Guerma, ele nos convidou para conhecermos o CROS, porque, na realidade, eu não conhecia também, não conheço e quero ir. E nós vamos todos da comissão para conhecer como é que funciona, porque as pessoas não têm, elas não têm noção. Quando ela chega num hospital, ou se ela está no hospital e ela precisa ser transferida, essa demora, por que demora tanto? A gente quer saber por que não tem vaga, porque a situação dela dá para esperar e ficam procurando outro hospital. E esse tal de CROS é que faz o remanejamento e que vê, como é que fala? Que vê se é grave ou não a transferência, se há necessidade ou não. Então, fica naquele jogo, naquele impasse, e as pessoas ficam desesperadas, porque quem está no leito não quer saber. Quando ela sabe que ela tem que ser transferida, ela já fica em pânico, ou ela fica, se ela está bem ou não está em coma, nem nada, ela está bem, ela está lúcida, ela fica na ansiedade. Poxa, o que está acontecendo? Eu preciso ser transferida? Por que isso e aquilo? E é complicado, saúde é muito difícil. E nós vamos conhecer esse CROS para ver como funciona, como é a operação, como é que é a operacionalidade desse sistema, para a gente entender o que é prioridade e o que não é. Entendeu? Tem a questão também da mulher, quando se fala de saúde, a gente também sempre relaciona a mulher. E aqui agora, na Assembleia, há uma defesa para isso. Eu queria que a senhora falasse dessa comissão, que defende os direitos da mulher, que a senhora faz parte. Sim, nós vamos à luta, sim, em defesa dos direitos da mulher, porque você vê que todos os dias uma mulher, ela é morta pelo seu companheiro, pelo seu namorado, pelo seu marido. Até quando nós vamos ficar assistindo isso, não vamos fazer nada. Não é possível. A lei Maria da Penha é uma lei, assim, top. Ela é reconhecida mundialmente, porque foi uma lei muito bem feita. Só o que acontece? A mulher, quando ela começa a ser agredida, humilhada e tudo, que ela vai na delegacia. Então, o que acontece? Quando ela consegue, faz um BO e chama o sujeito, olha, você vai ficar. Quem é que vai garantir que esse homem vai ficar 500 metros de distância, um metro, dois metros, um quilômetro? Não existe isso. Então, eu acho assim, porque está tendo tão assiduamente as coisas, tem que se tomar uma atitude. Prende, prende o cara, prende. A justiça tem que tomar uma providência, porque um prende e o outro solta, um prende e o outro solta. Não é possível. A gente não se sente segura. Entendeu? Então, é muito difícil. A senhora acha que as mulheres também estão denunciando mais no caso do feminicídio? Até houve um registro de aumento aqui no estado de São Paulo. Só no mês de maio foram 18 casos, né? Então, bateu o recorde. A senhora acha que essa questão da mulher se empoderar, ter coragem, acabou mudando um pouco esse cenário aqui no estado? Olha, isso ajudou muito. Mas você perceber que ainda tem muita mulher que, porque assistindo a televisão e vendo as reportagens das mulheres que foram fazer denúncia contra os próprios algozes delas, elas perceberam, elas percebem, nós todas percebemos, que por que aumentou se aumentou o número de mulheres que são agredidas? Por que que aumentou? Se elas estão indo mais fazer o BO? Então, você fica assim, se perguntando, não deveria ter mais tanto, eles deveriam ter assim, uma pressão maior, uma medida mais drástica com estes homens covardes, covardes, porque homem que bate em mulher, ele não bate num homem, ele bate na mulher porque ela é fraca, mas vê se ele bate num homem, não bate, é covarde. Então, agora estão com isso, ah, porque ele precisa se tratar, porque não sei o quê, ah, me poupe disso, entendeu? Tem muita gente que não precisa de tratamento não, precisa de, é, é, é paredão, é paredão, entendeu? Eu, sinceramente, tenho coisas tão chocantes, tão chocantes, que, olha, sinceramente, a vontade, na hora que você põe ele no paredão e fuzilhe, porque não tem como você não aceitar aquilo. É difícil para a gente, como ser humano, você aceitar uma coisa dessa, estupidamente, de graça, quebrar a cara da mulher, destruir, esfacelar, porque o que ele faz? Ele pega logo o rosto, que é onde você aparece, é o seu sorriso, é a sua alegria, é tudo que incomoda ele. Então, é impossível a gente continuar aceitando que a justiça não tome uma providência. Ou seja, alguém tem que dizer, olha, delegado, prenda esse sujeito, até que ele tome tenência, entendeu? Porque até quando nós vamos ficar vendo isso? A senhora acha que uma mudança também nas escolas poderia ajudar a diminuir esses índices de feminicídio no futuro, com uma reeducação, até passar esse conceito, o homem não bate em mulher, mulher também não bate em homem, ninguém precisa de violência. É verdade, não, ninguém aceita, a gente não quer isso para a sociedade, porque vai destruindo uma sociedade que é a célula mater, né? Então, é difícil a gente compreender. Eu costumo dizer para as mulheres, você é que educa seu filho, não é o homem. Então, somos nós. Então, é o seguinte, não tem que ficar dizendo, ah, você não pode bater, você tem que dar o exemplo, em primeiro lugar. Marido tem que dar o exemplo. Os filhos são o espelho dos pais. Muitas vezes, se você for buscar conhecer a pessoa, como é que foi a infância, a vida dele, você vai ver que muitas vezes ele viu o pai e a mãe, a mãe apanhar, o pai bater na mãe e achar que aquilo é normal. E quando eu falo, por exemplo, eu falo para os meus filhos, ajude a sua esposa. Tem filho? Vai ajudar. Qual é o problema? Você não vai deixar, não vai perder a sua masculinidade se você ajudar a sua mulher. Então, tem que ensinar as crianças a dizer assim, olha, você não deve bater, porque vai ser a sua companheira, conversa com o seu filho mais novo, mais velho, que vai casar, que vai... Tem que conversar. Você não pode fazer isso, porque as pessoas, quando casam, os dois se tornam um corpo só. Então, as pessoas, você não pode... Por exemplo, bate no meu marido, bate em mim. Ofende a ele, ofende a mim. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente não pode aceitar. Então, você tem que educar as crianças e dizer o seguinte, os filhos, e assim, olha, casou meu filho. Seja companheiro, seja amigo, seja o amante, seja o marido, mas ajude a sua mulher. Se ela está ocupada, ela não pode pagar uma empregada, você não pode pagar, ajude. Lave a louça, qual é o problema? Mas aquele machismo que a gente está acostumado, e olha que eu sou velha, não sou criança, que a gente via, a mulher tem que cuidar, tem que lavar a louça, o homem quer o provedor, porque não sei o que... Hoje não existe mais isso, o mundo mudou. O mundo mudou. O que acontece? As mulheres estão trabalhando até muito mais que os homens, e sempre trabalharam. E a responsabilidade, a carga sempre mais pesada, cai e sobrecai na mulher. E eu sei porque eu sou mulher e a gente sabe o que a gente passa, o que a gente vive. Então, é a mulher que leva o filho na escola, era assim, leva as coisas... Hoje não, quem tem condição põe no ônibus, põe no ônibus escolar e tudo. Mas se você analisar friamente, tem que ensinar as crianças a mostrar que, olha, existem as diferenças. Mas vocês têm que ser participativos em tudo o que você fizer, para que tudo dê certo. Aí, eu fiz 51 anos de casado. Olha que benção. Então, lutas a gente tem, a gente enfrenta muitos problemas, mas a gente consegue vencer, consegue vencer, consegue ultrapassar. E depois é só vitória, mas é porque a gente tem que dar exemplo. Uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de conselho. Porque não adianta a mãe, o pai, ficar fazendo, puxando a orelha, quando ele está dando um mau exemplo. Não adianta ele falar para o filho, não fuma, meu filho, se ele está fumando. Um cigarro na boca. Não é verdade? Então, é complicado. É uma questão muito de educação, você tem toda a razão. Tudo começa no berço. Qual a expectativa, então, para esse segundo semestre, que já iniciou? Olha, eu espero agora, nesse segundo semestre, que aqui, pelo menos a casa ande, né? Votemos mais, participemos mais no plenário. Não ficar brigando um com o outro, acusando um ou outro, porque isso não leva a nada. Nós estamos aqui, em primeiro lugar, para fiscalizar o executivo. Isso é a função do legislativo. Não quer dizer que a gente não vai ser maleável. A gente vai ter que... Tudo é conversado. Tem que haver harmonia. Os poderes têm que ser harmônicos, não é verdade? E independentes. Mas eu espero, nesse segundo semestre, que a casa tome mais tenência, que põe mais projetos para serem votados, que as comissões... Até que as comissões tenham dado, você tem acompanhado, tem trabalhado bastante. Então, eu acho que agora, no segundo semestre, vem a votação da LDO, né? Agora, de diretrizes orçamentárias, né? Da lei. E a gente vai aí fazer as nossas emendas, buscar mais recurso para a área da saúde, para estar ajudando, entendeu? Para a gente não ficar só falando, mas também elogiando. Eu quero chegar um dia na tribuna e falar, olha, o governador está fazendo isso, merece o nosso aplauso, merece o nosso respeito. Agora, por enquanto, eu não posso falar nada. Sinto muito. Ok, muito obrigada e bom trabalho nesse segundo semestre. Muito obrigada a você, tá? Uma boa tarde.